Gente, hoje tirei o dia para comentar algumas fotos que vocês marcaram com a hashtag Capersberg. Hum, deixa eu ver aqui. Gente, olha que lindo esse conjunto de jantar, todo combinando com a decoração. Ficou lindo demais! Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui. Ótima escolha! Esse roupeiro é perfeito para organizar todas as roupas e acessórios e ainda deixar o dormitório um charme, né? Ai, essa cabeceira com som é minha paixão! E ainda com o nosso colchão. Devem ter ótimas noites de sono. Pessoal, eu estou adorando! Postem mais fotos com a hashtag Capersberg ou marquem o perfil. A gente se fala! Tchau, tchau!